Eu vou cantar agora o hino que eu mais gosto de cantar, o hino que não importa quantas vezes eu cante ele sempre fala de uma forma muito especial ao meu coração, eu quero convidar você agora a estar em silêncio se você puder faz isso agora, fique em silêncio e tente viajar comigo para esse momento tão precioso em que Jesus Cristo foi só amor, aonde ele se derramou por completo na cruz do Calvário por você meu amigo, meu irmão e por mim, Jesus caminhou na via dolorosa Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduzindo meu Jesus Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espinhos E o então E ouvi a cada passo Escarne usar perigo O coração Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Pela via dolorosa a sofrer terrível dor A sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali por ti e por mim Morrendo ali por ti e por mim Pela via dolorosa ao Calvário Segue em seu sangue Segue em seu sangue Segue em seu sangue Porém Porém A muitos também Iria reunir em Jerusalém Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Com ovelha Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali por ti e por mim Pela via dolorosa ao Calvário Segue em mim Segue em mim Segue Aleluia!